O texto sagrado diz assim, olha só, você que está me ouvindo nesse momento, presta atenção. Diz assim, a segunda morte, em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Então, os mentirosos não têm futuro, a mentira não tem futuro, não existe perspectiva para o mentiroso, não existe esperança para o mentiroso. Quem vive na mentira sabe que cedo ou tarde a verdade vai aparecer. A luz da verdade vai jogar seus raios sobre ele e ele vai desaparecer. Porque a mentira é como fumaça, ela pode aparecer durante um tempo, mas cedo ou tarde vem o vento e faz aquela fumaça desaparecer. Minha amiga, meu amigo, a verdade, a verdade que Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer vida, quem quer viver por toda a eternidade, siga-me. Então, não importa o tempo que você é religioso ou cristão, entre aspas, porque o cristão não é mentiroso. Se existe uma coisa que não existe, é um cristão mentiroso. Ou ele é cristão ou ele é mentiroso, porque quem é cristão vive na justiça, segue a justiça, segue a verdade. Então, a pessoa que vive na igreja, ela até faz votos com Deus, ela é até, de certa forma, sincera, mas vive na mentira, essa pessoa não tem nada com Deus, porque Deus é verdade, Jesus é verdade, e o diabo é o pai da mentira, é a fonte da mentira. E aí